MÚSICA 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 Alisson, Renan Ribeiro, Rufier Alisson Já no Facebook a galera tá falando Júlio César do Fluminense Felipe Bragantino, ótimo goleiro César da Ponte Preta, o cara colocou César da Ponte Preta E colocou Flamengo, como assim? Renan Ribeiro, Renan Ribeiro, a galera tá falando bastante do Renan Ribeiro Vamos lá dar uma procurada aqui nele então Beleza galera, a gente já sabe o over dele Então vamos mandar lá pro São Paulo que eles estão pedindo 1 milhão e 100, vamos dar uma olhada também aqui No goleiro do Fluminense que vocês mandaram Que no caso é o Júlio César de 28 anos Observar e vou perguntar Já o Diego Cavalier, galera, ele tem 32 anos E o contrato dele acaba ali também 5 meses, temos o Matheus Inácio Aqui da Ponte Preta, eu vou perguntar e também vou observar João Carlos perguntar e observar Já o Marcelo Lomba aqui do Bahia A galera falou bem dele também Vamos fazer a mesma coisa, eu acho que são esses que vocês acabaram Mandando pra mim ali Então vamos lá pra partida contra Chapeca Chape Terror, e já já a gente vê as outras Contratações, vamos lá Vamos jogar com o uniforme secundário aqui Tá nublado E vamos arrumar esse elenco meus caros Gonzales, Demelo, temos o Ganso Wallace, Rodrigo Dourado, Luiz Antônio Samuel Xavier, o Matos O Ferraz, o Magrão e o Cristiano É o time pra aproveitar a Chapeca É um misto, igual eu falei pra vocês O que a gente deveria fazer e eu fiz Atlético-Maranaense, Curitiba Olha só o Atlético-Maranaense, velho Nesse final de semana deu 3 a 0 pro Atlético-Maranaense Vamos ver se no videogame repete alguma coisa assim Grêmio contra o Figueirense Palmeiras contra a América Mineira E Ponte Preta contra o Flamengo São os outros jogos nesse exato momento Então vamos lá Na Arena Conda Bora pra partida espor Aí o esporte vai dar a saída da bola Vocês viram que aqui o estádio não é muito bem a Arena Conda Mas não tem problema não Porque a Chapeca não tem o estádio dela aqui no jogo Infelizmente, quem sabe no ano futuro Mas vamos lá porque o esporte já encosta na bola Já vou deixar o time aqui em ofensivo Impressão total porque eu quero ir pra cima, cara E vencer A gente é líder e precisamos da vitória Vamos lá time Olha só o ganso muito bem Eu tô aqui ali no meio De primeira Rodrigo Dourado na cara do goleiro Tem vitória na cama do mundo Gol É do esporte de Recife Rodrigo Dourado Que calma é essa, garoto? Agora gostei Dominou Esperou o guarda-rede sair E na hora que ele tava vindo pra cima A gente consegue achar o cantinho muito bem Olha lá Puxou legal, hein? Rodrigo Dourado é 1x0 pro esporte já no comecinho O ganso começou a jogar e começou bem no alas Pra Rodrigo Dourado Que não perdoa 1x0 Lucas Gomes Vai tentando o cruzamento Bela bola Viajou por todo mundo O Magrão Quase, quase A chapeta errou Empata aos 23 minutos Olha só, mano O cruzamento foi muito bacana Samuel Chaveira é anãozinho, né? E tava impedido por um passo à frente Mas de qualquer modo O Magrão mesmo assim defendeu muito bem Lá vem o ganso Pra ser uma marcação Tentou cortar A bola recupera ali por ele Vem o ganso Puxou pro Chutace O Nivaldo consegue espalmar Vem pegar Com a perna esquerda Jogou lá pra dentro Olha só O goleirão saiu A bola vem sobrando Defendeu GOOOOOOOL É do esporte Tulião Tulião fazia tempo que não fazia E agora fez Fazia tempo que não fazia Agora fez É isso mesmo, velho Ganso na cobrança Saiu ali o Nilvaldo Mas a bola sobrou Tentou de cobertura Rodrigo Dourado Ficou ali com o nosso querido Olho de Melo Que não perdoa E é pro furo da rede Que ele joga 2x0 pro esporte Agora que eu vi, velho A gente tem que arrumar a numeração Eu já vi comentário de vocês Então já já eu arrumo Pera aí Depois dessa partidinha Bem Josimar Tentou de primeira Olha só Moisés Devolveu Na trave Chutaço da Chapeca Quase Quase conseguiu matar Olha só O cara pegou Um estilo sensacional Magrão só se jogou nela Mas já não ia achando nada Tem de papo No primeiro tempo Vamos vencendo de 2x0 Com o elenco aqui Meio omisso Mas vai dando certo Túlio de Melo O Ganso tá jogando bem Tô gostando da partida dele Já deu assistência Já fez de tudo Atlético Paranaense 1x0 no Curitiba Grêmio 1x1 Com o Figueirense O resto também 1x1 Palmeiras, América Mineiro Ponte Preta e Flamengo Já o Túlio de Melo Tá cansado Vou acabar tirando ele Vou deixar o Vinícius Araújo Diego Souza Não vai entrar ainda não Mas vai entrar o Rodrigo Mancha Bom, vou colocar o Diego Souza No lugar do Wallace Já era Quero nem saber galera Quero nem saber Vamos lá pra mais 45 Tá aí Vai entrando Vinícius Araújo Vem tentando o cruzamento A Chapecoense Tirou de lá Olha só Meu Deus Vinícius Araújo Que chapéu foi esse A torcida foi uma loucura Aqui velho Olha só Na frente Aí complicou A Chapecoense Vem Magrão novamente Que baita goleiro Meus caros Mas aí a gente saiu jogando errado A bola sobra novamente Nas mãos dele Rodrigo Dourado Na frente Bela bola no Gans Tentou cortar Abriu espaço pra direitinha Sobrou Gol Goa do Esporte A Chapecoense Vai sendo goleada Conseguiu Conseguiu pintar Não Tá impedido Velho Ai eu fiz Eu fiz caquinha no lance Perdi mais um gol Na frente Na frente Goa da Chapecoense Goa da Chapecoense Que pintura Na gaveta Ele diminui a vantagem 3x1 Acaba complicando um pouco A gente Mas olha como ele gira Muito bem Já bate lá na gaveta Golaço E de papo O Esporte tá acostumado Com as vaias Do time adversário Porque é só isso Que ele escuta Jogando fora de casa Mais uma vitória Na nossa conta E mais líder do que nunca Era pra gente ter somado Um saldo de gol melhor Mas enfim Eu não vou reclamar não 3x1 Tá excelente 6 chutes contra 5 1 certo contra 5 Certo 58 contra 42 Aposta de bola Melhor em campo Foi o Magrão 8,4 O cara agarrou Tudo Tudo Atlético Paranense 2x0 no Curitiba Grêmio 1x1 Palmeiras 1x1 Também Ponte Preta 2x2 Vamos fazer o treino Aqui na nossa garotada Temos ali uma nota B, A, F, C, C Proposta cruzada Do Internacional Sobre o Muriel Proposta não aceita Pelo Vanderlei Eles definiram 7 milhões Pelo goleiro aqui Ex-coxa E é o que eu já tinha mandado Vamos mandar então Novamente 7 milhões Até os Inácios Querem 200 Ah mano 200 mil É João Carlos também não Se tá tão barato Não é tão bom Já aqui o Marcelo Lomba Eles querem 2,600 É melhor Fagner já tá reclamando Que a gente prometeu Algumas coisas Mano você tá cansado velho Você quer que eu faça o que meu amigo Não tem como ficar jogando todo jogo não Brasileirão fica com o Sporting Primeiro com 29 Cruzeiro em segundo com 28 Atlético Paranaense em terceiro com 27 Atlético Mineiro com 25 Santos com 24 Flamengo com 22 Fluminense com 21 Corinthians com 20 Palmeiras com 20 E o Curitiba ali Fechando o décimo colocado com 18 Lá embaixo Botafogo com uma vitória Três empates e nove derrotas Ponte Preta Vícia ali Lanterna Temos América Mineiro E Vitória Fechando a zona de rebaixamento Olha o voltão mano Sete gols velho Que é isso Vitinho com oito E a gente não tá fazendo gol Porque o nosso artilheiro É o Diego Souza O Diego Souza não vem jogando né Já o Flamengo recusou Pelo Alex Muralha O jogador acabou de ser transferido Júlio César Chegou a pouco tempo E Cavalier Eles querem 1,300 A gente só precisa ver o over agora Dos goleiros que a gente pesquisou Vamos tentar mandar lá pro Muralha de novo 3,800 Marcelo Lomba Chegou aqui pra gente Tem 28 anos Boa velho Eles querem 2,600 Vamos mandar 2,600 pra eles então Já o João Carlos aqui da Ponte Preta Tem over 65 Não vale a pena Matheus Inácio deve ter um over menor ainda Tá aí Diego Cavalier Ele tem 72 o over Só que a idade dele já é avançada né Júlio César 28 anos Over 67 Também não vale a pena São Paulo não aceitou Eles definiram 1,600 pelo Renan Ribeiro 1,100 né Vamos mandar 1,200 então Porque a gente já tinha mandado 1,100 Esse patch tá meio bugado Então relaxem galera Proposta é cruzada pelo Fábio O jogador acabou de ser transferido E jogador vendido Tá aí James Dian Vai ali por 500 mil Vamos mandar então 6,500 pelo Fábio Galera É o valor que ele tá valendo E vamos ver conversa Ah o Neto Moura quer jogar Bora lá pegar o sétimo colocado Com 21 pontos ali O Fluminense E o Marlon vai reencontrar o seu ex-clube Eu só quero ver velho Como que a gente vai fazer Em questão aqui Do cansaço né galera Como que a gente vai fazer Nossa melhor opção é Luan De Melo Diego Souza Richelli Wallace Luiz Antônio Zeca Marlon Matos Fagner E Magrão Na segunda etapa Gonzales Araújo Everton Felipe Pode ser algumas das opções E vamos lá pra mais essa partidinha Aqui na Ilha do Retiro Tá tudo certo Às 5 da tarde Só vamos ver quem mais joga Botafogo e Ponte Corinthians e Palmeiras Flamengo e Vitória Santa Cruz e Chapecoense Bora lá expoar Ele é forte Rio Ganana do Retiro Nossa o elenco está cansado Tem que manter a liderança Aqui contra o Fluminense Eu sei que vai ser complicado Eu sei que vai ser difícil E esse é o problema velho Campeonato Brasileiro Campeonato longo A maioria dos times que começa bem No primeiro turno Não termina o segundo turno Legal não Por quê? Porque não tem o elenco A e B forte O Sport tem que provar Que consegue isso velho Consegue ter dois elencos bacanas aí Pra acabar aguentando esse campeonato Que é tenso É complicado Mas vamos lá Vamos lá expoar Luan Bela bola no Túlio Túlio domina meio esquisito Mas consegue o toque ali no Wallace Tentou lá de longe A bola vai pra linha de fundo Aos 14 minutos Vem pressionando o Sport Olha cara que chutaço E vem Gustavo Scarpa Escapando ali Para o Fluminense Fintou o Fagner Avançou pro chute Que chute horrível E achou o Eduardo Que tava impedido A bola no Fagner Fagner já rolou lá no Wallace Wallace tentou girar pra cima do Pelé Conseguiu ficar com ela Ali tem o Luiz Antônio no meio Bela bola Um túlio de melo de primeira Achou o Luan Em cima da marcação Luan Girou de novo Olha só Novamente na defesa O Sport tá parando Nessa parede Que é a zaga aí Do Fluminense Cara Tá difícil demais Vem de papo no primeiro tempo Por enquanto é 0x0 O jogo tá complicado A defesa adversária Tá muito bem entrosada Tá muito bem fechada E a gente não consegue Abrir espaço pra fazer o gol Corinthians vai perdendo pro Palmeiras Flamengo 0x0 com Vitória E Santa Cruz 1x0 na Chapeca Túlio de Mello e Wallace Estão mortos velho Eu vou deixar ele jogando Só mais um pouquinho Já já a gente faz substituição Olha o Luan Foi muito bem ali Nosso ponto esquerdo Na frente vem tentando Achar o Zeca Zeca Que bolão Diego Souza Diego Souza Ventou primeiro Abriu espaço pra mandar o canhão Na trave Diego Souza Não consegue fazer Infelizmente dessa vez Puxou muito bem Olha o espaço que abriu Mano Ele mandou Mandou na gaveta Mas parou no travessão Edson Boa muito bem ali Henrique Matos Vem tentando na frente Olha só Deixar o Luan sozinho E agora Pode ser o gol do Spott Luan Gol É do Spott Luan Avançou muito bem Quase 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 O Julio César Consegue defender Mas não teve essa chance Porque Luan Não desperdiça E consegue fazer uma zero No segundo tempo Pro Spott Que vai vencendo E cada vez mais Ficando na liderança Sem contestação Primeiro gol dele No campeonato brasileiro E eu acho que o primeiro gol dele Com a camisa aqui do Spott Luan Agora sim pode sair o Túlio de Melo Vai entrar o Vinícius Araújo E o Everton Felipe No lugar do Diego Souza E o Sergi No lugar ali do Wallace Fechou as alterações Edson aqui vem na bola Camisa do 8 do Fluminense Vai tentar o chute direto Não Ele jogou lá pra dentro Que é isso Alguém tentou Ali um vôlei Quase conseguiu Vou tentar arriscar A bola parada Em 33 metros Everton Felipe Vem ali na pelota Ela passa muito perto Mas é só tiro de meta Ela bola Achou Não deixou ela sair Cruzamento Brana Grande E olha Aos 80 minutos Eles buscam Empate no lançamento Sensacional Que bola foi essa Que bolaça Cruzamento também Certeiro na cabeça Ninguém marcando Aí sem problema Tranquilo Ele joga pro fundo da rede No magrão E é 1x1 Tá tudo igualado Pode ser a chance Aí que o Cruzeiro Tava querendo Pra assumir a liderança Devolveu muito bem No Everton Felipe Everton Felipe Na entrada grande Era tem Serginho E escapou ali Do bote do Gloom Bela bola na frente Não era aí que eu queria E aí o Luan bateu muito mal Era lá em cima No Vídeo Araújo Deu tudo errado O toque aqui do esporte E perdeu a chance do gol Vem de papo Esporte empate E a torcida Não sabe como reagir Porque ainda tem o jogo Do Cruzeiro pra acontecer Vamos ver Porque a gente pode ter Perdido a liderança Nessa bobeira que deu aqui O cansaço mano CBF também está de sacanagem 2 dias de descanso Não, não pode 9 chutes contra 1 4x7 contra 1 Os caras tiveram uma chance Uma bola Foram lá e fizeram E acabaram com a partida Luan 7,5 Melhor em campo E o Akinem jogou muito bem Botafogo 1x1 Corinthians perdeu de 2x0 Flamengo perdeu do Vitória E Santa Cruz empatou Com a Chapecoense Vamos ver como que fica Olha isso mano Quem diria O Cap assume a primeira colocação 30 pontos Mesmo tanto que a gente Eles estão ganhando Porque eles fizeram 23 gols Sofreram 3 Estão com saldo 10 Eles tem ali 9 vitórias 3 empates E 2 derrotas Atlético Paranense destruindo E o Grêmio Na zona de rebaixamento Quem diria Cara 13 pontos Santa Cruz vem ali Em 16º E o Santos aceitou 7 milhões Pelo Vanderlei Vamos mandar 2 anos Que ele vai ser aqui Importante ao time 3 dias de descanso Para a gente pegar o América Mineiro Depois temos outro jogo Aqui pela Copa do Brasil E o Cruzeiro Por fim fechando aqui As contratações Eu estava vendo velho Mano O Gustavo Scarpa Jogou muito bem nessa partida A gente já tinha pesquisado ele E ia para contratar Então eu estou pensando Em deixar ele na reserva Vamos dar uma olhada Aqui no Gustavo Scarpa Jogador do Fluminense É um meio esquerda Ele está bem barato 21 anos Over 70 Eu vou mandar 1.800.000 por ele Aqui velho Ele é um jogador promissor Gostei demais O que ele jogou contra a gente De qualquer modo É isso daí galera Vou acabar encerrando o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Voltando a massa Vice ali Artilheiro E a gente tropeça E perde a liderança Para o Atlético Paranaense Mas Acontece Futebol é isso O cara Campeonato é longo Ainda tem muitos jogos Para acontecer Então fique ligado aqui E se inscreva no canal Para não perder Próximos vídeos É isso aí Um grande abraço Mu Falou Até mais Fui Agora sim Quem sabe por cobertura Quem sabe por cobertura Que golaço Gola Do Oswald de Munique Está aí Mr. Mu Comemorando Olha só A gente teve outra chance Dessa vez Eu falei Não vou bater cobertura Vou bater cobertura Vamos lá Vamos lá Vamos lá E nós iremos Vamos lá Vamos lá